Oi! Alô! Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Felipe e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente falou um pouquinho sobre maquiagem, sobre skincare, eventualmente, quase nunca, sobre arte. Então se você tem interesse por algum desses assuntos, já vai se inscrevendo que vai me ajudar muito. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de recebidos que é um pouco diferente assim do conteúdo do canal, mas que eu sei que muita gente estava esperando pra ver e eu demorei muito tempo pra fazer também, mas finalmente estarei fazendo hoje, que são os meus recebidos da Pink Paradise. Que caso vocês tenham assistido o meu vídeo onde eu falava sobre lente de contato, eu falo que a Pink Paradise é um site que eu compro lente de contato há basicamente 10 anos, que inclusive foi o site que eu comprei a minha primeira lente de contato. E foi um site que eu super indiquei naquele vídeo, aí eu acho que eles acabaram vendo e me mandaram um e-mail perguntando se eu não queria testar algumas lentes novas deles e eu falei hoje que sim, né, porque amo as lentes deles. E eles me mandaram uma feira de lentes de contato basicamente, porque tipo, foram literalmente 7 pares de lentes e umas lentes super diferentes assim, inclusive com duas mini escleras e duas escleras. Então o vídeo de hoje vai ser basicamente eu testando todas elas e mostrando pra vocês e dando o meu veredito assim sobre cada uma. E já adianto que tem umas que eu já testei algumas vezes e tem outras que eu não testei, mas no geral todas elas eu gostei muito até agora. Mas hoje eu vou botar a prova todas elas pra vocês, então se vocês gostam de lentes de contato, de cosplay ou de algumas montações mais monstronas assim, vem comigo que eu vou te mostrar todas essas lentes agora. Ok, eles me mandaram 7 pares de lentes e eles me deixaram livre assim pra escolher qual pares eu queria. Então eu tentei fazer uma curadoria assim de algumas lentes mais naturais e umas lentes mais monstronas assim, que são as lentes deles que eu mais gosto. Aí eu acho que pra boa continuidade do vídeo eu vou começar com as lentes mais naturais e eu vou ficando cada vez mais estranho até a última lente, que vai ser a esclera preta deles, que era um sonho assim há muitos anos e que eu finalmente estou realizando agora com não apenas um par, mas dois. Obrigado Pink Paradise de novo por realizar esse sonho novo. Começando por essa daqui, que é a Woodish Genetic Green, que é uma lente muito bonita porque ela meio que imita o formato de uma íris natural de um olho, por isso o nome Genetic. E uma coisa que eu acho interessante dela é que ela tem várias cores, tipo tem castanho, tem azul, tem cinza, tem verde, essa daqui que eu estou usando é verde, por exemplo, mas todos eles ficam um tom de cinza muito bonito. É meio que tipo variações de tons de cinza basicamente, essa daqui é um cinza meio esverdeado. E eu acho que ela é literalmente a minha lente mais natural, tanto que eu já usei ela algumas vezes e várias pessoas me perguntaram se era o meu olho natural. Mas não gente, não é, tudo fake aqui. E ela é super confortável também, tipo, ela é uma lente um pouco mais fininha do que eu gostaria. Eu acho que essa é a única reclamação que eu tenho dela, por sinal, ela é uma lente muito fininha e eu não gosto de lente muito fina, porque eu acho que elas são um pouco mais frágeis, eu já fico achando que ela vai rasgar com qualquer coisa. É por isso que eu prefiro as lentes um pouco mais grossinhas, tipo aquelas da Sologica ou algumas dessas outras lentes que eu vou mostrar aqui. Mas olha, pra a naturalidade e o conforto que essa lente tem, eu não vou nem reclamar. Ela não clareia muito o olho, tipo, se você quiser uma lente muito clara, ela não vai ser uma lente pra você. Ela é pra ser uma lente bem súbitazinha, assim mesmo, uma coisa bem natural, um real ser natural a sua cor do olho. Então ela não vai ficar super clara, assim, aparecendo, sei lá, a 10km de distância. Mas se você quer realmente uma lente natural pra o dia a dia, que você pode usar e ninguém vai achar, assim, que você realmente tá usando a lente, eu vou recomendar essa demais, porque realmente é a lente mais natural que eu já usei. E aí ficou muito legal com esse cabelo e com essa maquiagem, eu acho que combina muito. Mas enfim, agora vamos pra segunda lente mais natural, que já é uma lente que começa a ficar mais estranha, assim, que é a EOS Bubble Brown, que é essa lente daqui que também é muito natural, mas ela aumenta um pouco mais o olho, porque essa já é uma Circle Lens. E pra quem não sabe, Circle Lens são essas lentes que são um pouco melhores do que o formato natural do nosso olho. Então elas dão um aumentozinho, assim, e o legal dessa daqui é que ela dá um aumento de uma forma muito natural. Porque justamente ela não tem aquele anel preto ao redor dela que a Circle Lens geralmente tem. Ela é só, tipo, um castanho, assim, que fica bem clarinho ao redor do olho, que dá uma clareada, dá um efeito bonito, aumenta o olho, mas fica natural ao mesmo tempo. E, nossa, gente, eu amei tanto ela. É o meu sonho ter essa lente há tantos anos. Porque eu vou dar uma referência aqui que, sei lá, três pessoas vão catar agora. Mas essa é a lente que as meninas do Byte 2 usam no clipe de Yo Me Yo. Que, nossa, o meu eu de 2012 via aquele clipe e ficava, meu Deus, eu quero muito ter essa lente também. E agora em 2021, ultimamente tenho ela. Ela tá com a Uris, é muito confortável. Ela não é tão fina quanto ela, então eu acho que ela já é um pouquinho mais resistente. E apesar dela ser uma Circle Lens, que é um pouco maior, né, então geralmente causa um pouquinho de incômodo, eu usei ela por várias horas num rolê, assim, tipo, andando na rua, com o vento na cara, no calor e tal. E não senti nenhum incômodo com ela, sinceramente. Essa UAS é uma marca que é muito famosa há vários anos, assim, por fazer umas lentes bem confortáveis. Já usei várias outras lentes dessa marca também e gostei muito. E essa daqui não é diferente, porque ela realmente é muito confortável, é muito bonita, e eu tô simplesmente apaixonado por ela. Ela só não vai ser muito natural, porque, tipo, ela realmente aumenta o olho, né. Mas, nossa, se você não liga dela ficar um pouco maiorzinha, assim, eu vou recomendar demais. E se você gosta de um visual mais boneca, mas não quer algo tão dramático, eu vou recomendar ela muito também. Eu acho que ela é o meio termo perfeito de um olhão, assim, de Circle Lens, com um olho mais natural. Então está super aprovada também. E agora eu vou testar a última das lentes mais naturais, assim, mais ou menos, porque ela é uma lente rosa e uma lente muito grande. Mas eu vou testar agora essa EOS Ice Pink, que é essa Circle Lens gigante aqui. Ela tem um efeito parecido com a Bubble Brown, mas eu diria que a Bubble Brown é uma versão natural, e essa daqui é uma versão realmente bem boneca. Porque ela tem esses desenhinhos, assim, de olho de boneca mesmo, e tem a borda preta, que é o que faz o olho realmente ficar muito grande. Aí como o meu olho realmente é muito escuro, tipo, o meu olho é literalmente preto, como vocês estão vendo aí na comparação, ela não fica tão clara assim, mas eu acho que mesmo assim, ela dá um efeito de brilho muito bonito, que é um efeito que eu gosto pra seus lentes mais... boneca, assim. Ela, tal qual EOS Bubble Brown, é muito confortável, tipo, são lentes da mesma marca, que tem pegadas parecidas. Então o formato, a estrutura dela e o conforto são basicamente os mesmos. E novamente, muito confortável. Ela é um pouco mais grossinha também, então eu acho que ela é um pouco mais resistente, o que é uma coisa que eu gosto muito, eu já falei várias vezes. E é a primeira vez que eu tô usando ela aqui, mas ela tem a mesma sensação da Bubble Brown, então eu imagino que ela vai ficar igual no olho, por serem lentes da mesma marca. E ela é muito bonita também. Agora, como eu comprei a Bubble Brown e essa ficou muito parecida, eu acho que talvez... Eu devia ter pegado a Ice Grey, que é a versão cinza dessa daqui, que realmente é bem mais clara, e dá um efeito bem diferente, assim, tipo, porque fica muito clarinho no olho, e tem essa pupila enorme. E principalmente, é mais diferente da Bubble Brown, então... Eu acho que talvez eu não tenha feito a melhor escolha aqui, porque as duas são um pouco parecidas. Mas eu não tinha nenhuma lente rosa, e eu gostei do efeito que ela deu, assim, de qualquer jeito. Eu sei que vão ter maquiagens que vão funcionar melhor com essa do que com a Bubble Brown, mas se você quiser uma coisa que é mais gritante do que isso daqui, eu vou recomendar a Ice Grey, porque ela realmente é bem clarinha, e dá um efeito bem diferente. Mas pra uma lente grandona, assim, boneca, que também não fica muito artificial, eu super gostei dessa também. Então ela também está aprovadíssima. Aí agora que as lentes naturais acabaram, eu vou começar com as lentes mais diferentes, que é o que eu tava mais animado pra receber deles, porque, tipo, eu tenho muito grau. Eu tenho 4,5 de miopia num outro, e 2,5 no outro. E as suas lentes mais diferentes, assim, tipo, lente esclera, lente de fantasia de Halloween, geralmente elas não têm grau. E pra mim, como eu compro as suas lentes, geralmente, pra usar com maquiagem, ou pra usar pra rolê, não faz muito sentido eu comprar elas pra ficar sem enxergar no rolê, porque, tipo, se eu tô sem lente ou sem óculos, eu não consigo reconhecer uma pessoa que tá aqui na minha frente, sabe? Então eu nunca tinha comprado esclera ou mini esclera, apesar de querer, há muito tempo, porque a maioria dos sites não faziam elas com grau, e os sites que faziam com grau faziam por, tipo, 200 dólares, porque eram lentes feitas à mão e por encomenda. Mas a Pink Paradise, desde, tipo, uns 2 ou 3 anos atrás, começou a fazer escleras e mini escleras com grau, e por preços muito mais acessíveis. Não são baratos também, eu devo admitir, tipo, uma mini esclera é mais ou menos 30 dólares, e uma esclera normal é mais ou menos 80, mas é muito mais barato se for comparar com 200 dólares, né? E, novamente, o que eu falei naquele outro vídeo que eu falo sobre sites de lentes e tal, a Pink Paradise é um site super confiável, então, pra usar uma esclera, que é, tipo, uma lente que vai tá cobrindo o seu olho inteiro, né? Eu, sinceramente, prefiro pagar um pouquinho mais caro pra ter uma coisa que eu sei que não vai destruir o meu olho. Mas, enfim, sem mais delongas, eu vou começar a testar seus lentes maiores, começando pela Princess Pink Mini Esclera, na cor Blackout, que é uma lente toda preta. Tcharam! Como vocês podem ver, ela não é natural, né? Nem um pouquinho, assim. Talvez natural se fosse que eu fosse um alien e tal, mas ela é muito grande. Ela tem, literalmente, 17mm de diâmetro, e ela consegue cobrir completamente a cor do olho, assim, de qualquer pessoa, porque ela é uma lente opaca. Então, independente se você tiver o olho claro ou não, ela vai ficar dessa cor, porque ela é 100% opaca, tanto que, tipo, dá pra ver um pouquinho da borda da lente na ilha da pessoa, fica aquele efeito meio visão de túnel, sabe? Mas nada que incomode também. E, por sinal, apesar do tamanho dela, ela é super confortável também, porque, tipo, ela não é extremamente grossa, mas ela não é fininha o suficiente pra ficar sambando no seu olho também. Então, ela fica, tipo, bem no lugar, mas o seu olho consegue respirar de boa, não fica ressecado e tal. E dá pra enxergar super bem, e ter esse efeito incrível que ela dá. E, como eu falei, ela vem com grau, e veio o meu grau super certinho, eu tenho 4 nesse olho, e 2,5 de miopia nesse. E eu tô conseguindo enxergar super direitinho com ela, tanto que, tipo, se eu quisesse, eu conseguiria me maquiar com ela super facilmente. Porque ela não é pesada e não incomoda no olho, tipo, ela tem essa visão de túnel, mas não é nada que incomode também. Isso, sinceramente, é algo que o seu olho se acostuma depois de um tempo. Então, essa também é uma lente que está aprovadíssima, e vocês, com certeza, vão ver ela muito mais aqui no canal. Ou no meu Instagram e TikTok, porque eu tava muito querendo uma lente desse tipo, pra fazer umas montações mais monstrinhas, assim, e finalmente eu tenho uma agora. Então, eu acho que vocês vão cansar de ver de tanto que eu vou usar essa lente por aqui. Mas, enfim, agora vamos pra segunda mini esclara, que é uma lente que eu já usei em uma maquiagem também. Então, eu já provei ela super, mas eu vou mostrar pra vocês aqui também, porque é importante mostrar, e ela é muito bonita e eu quero mostrar. Que é a Princess Pink Mini Esclara na cor Red Out, que é uma mini esclara igual a essa, só que toda vermelha. Será uma coisa bem naturalzinha, bem básica, né? Lentes pra usar no culto. Mas, nossa, como eu falei, ela é uma mini esclara, é do mesmo modelo dessa última que eu mostrei, então ela também tem 17mm, o que fica enorme no olho, mas, novamente, não incomoda, não pesa no olho, não resseca também. Eu já usei ela numa maquiagem, aquela maquiagem que eu fiz da capa do Motomami, um olhinho da homenagem à querida Rosalia. E, tipo, eu usei por algumas horas, porque demorou um pouquinho pra fazer a maquiagem, eu continuei com a maquiagem por um tempão depois. E eu não senti o meu olho ressecado, não senti incômodo também. E, por sinal, outra coisa que eu tô percebendo aqui, é que eu achava que meu olho ia sofrer muito hoje, com esse tira e bota de lente, que eu tô de maquiagem também, e, tipo, qualquer olho sofre, né? Quando você fica tirando e colocando coisa dele. Mas, todas as suas lentes são tão confortáveis que meu olho não tá incomodado, assim, até agora. Achei importante falar sobre isso aqui também. Mas, nossa, outra lente belíssima, que era meu sonho até há muitos anos. Eu amo lente vermelha, maquiagem vermelha, visual vermelho, assim, então eu vou usar essa lente muito mais ainda. Ela tem grau também, então eu consigo usar ela pra roler, eu consigo usar pra me maquiar também. Então, vocês ainda vão me ver usando ela muito mais por aqui. E, ai, gente, não tem o que falar, é muito bonita. Fica enorme no olho, e tem essa cor muito intensa. Porque, tal qual a outra lente, ela é super opaca também. Então, eu tenho um olho muito preto, assim, e mesmo assim ele fica com esse vermelho muito intenso. E, se você tiver o olho claro, ele vai ficar dessa cor também, porque ela é opaca. Então, essa só está super aprovada também. E agora, eu deixei o melhor por último, né? Mas também é porque eu tô com muito medo de colocar ela, porque eu nunca usei uma esclara antes. E a primeira vez da gata vai ser logo com maquiagem e cílios postiços. Então, eu espero que dê tudo certo, rezem por mim aí. Mas agora, eu finalmente vou experimentar a esclara preta deles, que é essa Princess Pink Black Squatter. Nossa, ficou com Deus demais a maquiagem agora, morrou tudo. Mas eu finalmente consegui colocar, depois de algumas tentativas, não vou admitir contas. Mas, depois que eu peguei o jeito nesse olho, esse aqui eu consegui de primeira. E, por sinal, eu tava tentando seguir alguns tutoriais, assim, que o pessoal meio que empurrava por debaixo da pálpebra superior. Mas eu achei muito mais fácil, só, tipo, abrir o olho do máximo possível e tentar empurrar os lados, assim. Que foi como eu consegui colocar de primeira, né? Assim, então, já vai a dica, caso você queira tentar colocar uma esclara. Mas, ela ficou assim e... Não tem o que falar, né? Perfeito. Simplesmente maravilhosa. O grau da aula é perfeito também, então, realmente, tô conseguindo enxergar tudo aqui. Ela tem um pouquinho de visão de túnel, que nem a minha esclara preta. Eu acho que o tamanho da pupila delas é igual, assim. Mas, também não é nada que me incomode tanto, assim. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que ela não é confortável. Eu não posso chegar aqui e mentir e falar que ela é confortável, porque ela não é. Você vai sentir, sim, uma coisa no seu olho, porque ela é uma lente mais grossa. Ela precisa ser mais grossa pra você conseguir colocar ela no olho, pra ela conseguir ficar no lugar também. Então, é uma sensação de ter um plástico em cima do seu olho, assim, que não é uma sensação que dói. Mas, você definitivamente sente que tem uma coisa por cima do seu olho. Então, já vai o aviso aí pra vocês, que, tipo, se você não tem experiência usando lente, ou se você só tem um olho muito sensível, não vai dar certo usar esse tipo de lente, porque ele realmente, tanto é muito difícil de colocar, quanto fica... Fica essa sensação de coisa dentro do seu olho o tempo todo. Então, se você não tem muita experiência, ou se você não usa muita lente, se você tem um olho muito sensível, que lacrimeja demais, eu não vou recomendar de jeito nenhum. Mas, se você é que nem eu, que não liga pra essas coisas, porque, tipo, meu olho é um pouco sensível também, mas eu gosto muito de montação e de mudar essas coisas, então, eu... Tá com foda-se. Como eu acho que vale mais a pena, assim, tipo, independente do incômodo. Então, se você é que nem eu, que não liga pra esse incômodo, eu vou recomendar demais, porque, tipo, é simplesmente perfeito. Não tem o que falar, gente. Não dá pra ver nada do olho por trás. Fica uma coisa absurdamente alienígena, assim, que eu amo demais. E que já é repetitivo eu falar isso, né? Mas vocês vão ver eu usando ela muito, porque, tipo, além deles mandarem esse par, eles me mandaram um par extra pra eu usar quando essa daqui estragar. Então, vão ser dois anos eu usando essa lente preta, assim, pra todas as montações possíveis. Espero que vocês não enjoem, porque eu mesmo não vou enjoar, e eu amei demais. E nem preciso dizer, mas tá super aprovada também. E como essa daqui foi a última lente que eu tinha pra provar, eu acho que por hoje é basicamente isso. Eu tenho várias outras lentes da Pink Paradise aqui também. Eu tenho aquela mesh vermelha que eu já usei pra algumas maquiagens. Tem uma lente vermelha um pouco mais natural também. Tem uma circulante preta, que eu vou colocar as fotos aqui pra vocês verem. E que eu só não vou colocar hoje, porque eu sei que o meu olho vai cair se eu tentar fazer mais alguma coisa nele. Mas, nossa, todas 100% provadas. Infelizmente, eu não vou ter um cupom de desconto pra dar pra vocês, porque esse vídeo não foi um vídeo patrocinado. Inclusive, eles não pediram pra eu fazer esse vídeo. É um vídeo que eu tô fazendo mais porque eu realmente gosto muito do site. Fiquei muito feliz por eles terem me mandado esses produtos. E porque eu queria muito mostrar pra vocês todas essas lentes e compartilhar com vocês o que eu achei de cada uma delas. Mas, apesar de eu não ter um cupom de desconto, uma coisa legal do Pink Paradise é que eles sempre estão fazendo muita promoção por lá. Então, tipo, não são lentes exatamente baratas, mas, como eu já expliquei no meu outro vídeo sobre a lente de contato, eles sempre estão fazendo, tipo, desconto com multativo, ou leve três, pague dois, os leve cinco, pague três e por aí vai. Que é como eu geralmente compro no site deles porque dá pra economizar muito e acaba que elas ficam no final por, tipo, sessenta, setenta reais cada que, pra o alente de qualidade, eu acho que é um preço muito bom. Então, é legal ficar de olho tanto no site quanto nas redes sociais deles pra saber quanto que vão estar rolando essas promoções. Mas sempre tá rolando, todo mês tem um. É só ver qual que vai ser a promoção que vai funcionar melhor pra você. E, por sinal, além de acompanhar eles no Instagram, vocês podem me acompanhar no Twitter e Instagram também. Que eu sempre posto essas promoções nas stories ou promoções de outras marcas e de outros sites. E que vocês também podem perguntar mais sobre as suas lentes ou sobre as outras lentes deles que eu tenho ou que eu já tive tanto na minha DM no Instagram e Twitter quanto aqui nos comentários. Que eu vou estar respondendo todos e vou adorar ajudar vocês. Nossa, é muito estranho tentar ser simpático com esse olho de alienígena, né? Nunca funciona. Mas, enfim, gente, eu acho que por hoje é basicamente isso. É um vídeo um pouco mais curto também, mas eu espero que vocês tenham gostado. E, por sinal, se você gostou não se esqueça de curtir aqui embaixo. Se você não é inscrito não se esqueça de se inscrever. E se você já é inscrito eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!